Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 20 de dezembro. Problemas de desabastecimento de água na capital devem ser sanados até sexta-feira. A Prefeitura de Porto Alegre apresenta balanço e ações para normalizar o serviço. Eventos climáticos severos causaram 41 bilhões de reais em perdas ao Estado. Saiba como vai funcionar o plano de redução da emissão de gases na agricultura e na pecuária, que foi apresentado pela Secretaria do Meio Ambiente na COP28. Ano Novo Casa Nova. Vendas no mercado imobiliário podem crescer em 2024. Queda de juros e controle da inflação são fatores que contribuem para a projeção de aquecimento no setor. E o apoio da tecnologia para potencializar as doações de sangue nos hemocentros. O acesso à água na lomba do Pinheiro e em outros bairros de Porto Alegre desabastecidos há mais de 10 dias deve ser normalizado até sexta-feira. O anúncio é da Prefeitura da capital, que apresentou esta tarde um balanço da situação e as medidas a serem tomadas para que eventuais cortes de energia elétrica não afetem as 87 unidades de bombeamento. Equipes do DEMAI realizaram manobras no sistema para tentar normalizar o abastecimento nos pontos elevados de Porto Alegre. Entretanto, no Morro da Cruz, por exemplo, os caminhões pipa ainda precisam levar água. A população tem como avisar do problema pelo telefone 156. O departamento promete trabalho intenso para que o cenário não piore no verão, quando as altas temperaturas e as fortes chuvas podem provocar mais transtornos. Segundo a direção do órgão, com o investimento em giradores para as estações, a conta para o consumidor ficaria mais cara. Mesmo assim, a Prefeitura anunciou uma ação imediata. A gente vai contratar emergencialmente, a nossa equipe técnica está avaliando a potência que tem que ser o gerador, tanto na nossa estação de bombeamento de água bruta, que é onde a gente capta a água do lago Guaíba, quanto a estação de tratamento de água. A gente está fazendo estudo e a gente vai contratar um gerador de forma emergencial para esse verão. A partir daí, a gente vai avaliar também como é que vai se comportar esse verão frente ao abastecimento da ceia equatorial. Nós tivemos vários problemas no verão passado, mas a ceia equatorial nos garante que fez inúmeras manutenções e melhorias no sistema e nos garante que a gente vai ter muito menos falta de energia elétrica do que perante o que a gente teve no verão passado. E a instabilidade vai marcar a quinta-feira aqui no Estado. Nós vamos conferir agora na previsão do tempo. Pancadas de chuva podem ocorrer em todas as áreas. Na maior parte delas, a tendência é que iniciem a tarde. As temperaturas sobem um pouco, seguindo elevadas. A primavera vai terminar antecipando um pouco do calor do verão. Em Porto Alegre, mínima de 23, máxima de 31 graus. Variação entre 22 e 28 em São Lourenço do Sul. Em Carazinho, os termômetros vão dos 21 para os 30 graus. E uma notícia importante para os motoristas. Começou nesta quarta-feira o prazo de pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA 2024. As regras de alíquotas e isenções seguem as mesmas dos anos anteriores. E quem pagar com antecedência pode acumular uma série de descontos. Em coletiva realizada hoje na Secretaria da Fazenda, o governo do estado anunciou o calendário e os benefícios de antecipação do pagamento. Quem quitar o IPVA até o dia 28 de dezembro vai receber um desconto de 6%. As vantagens podem ser ainda maiores se os donos dos veículos acumularem outros benefícios. O bom motorista, para condutores sem multa, pode reduzir o IPVA em até 15%. Já o bom cidadão, para aqueles inscritos no programa Nota Fiscal Gaúcha, garante desconto de até 5%. Somando as iniciativas, a redução máxima do IPVA pode chegar a 28,6% para quem atender a todos os requisitos. A consulta dos valores já está disponível no site e no aplicativo do IPVA. Conforme a Secretaria da Fazenda, o Rio Grande do Sul possui uma frota de quase 7 milhões e 600 mil veículos, sendo que mais da metade é tributável. Para o ano de 2024, nós temos uma previsão de 5,3 bilhões de reais de IPVA. Então é uma arrecadação expressiva que metade é do estado e metade é dos municípios. Isso é muito importante, não é uma arrecadação somente do estado. Os municípios precisam muito dessa arrecadação também. Quem quiser dividir os valores do IPVA pode parcelar em até seis vezes, mas a primeira parcela precisa ser feita obrigatoriamente até o dia 31 de janeiro. Não há juros e o pagamento pode ser realizado nos bancos conveniados ou via PIX, com a geração de um novo QR Code que deve ser criado mensalmente. Existe o beneficiário, deve ser IPVA.rs. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul é o beneficiário daquele PIX. Então são pequenos cuidados que o contribuinte deve ter para que efetivamente aquele pagamento seja apropriado no seu pagamento do seu IPVA. Também é preciso ficar atento a possíveis golpes e endereços falsos na internet. Nós estamos orientando as pessoas a olharem com cuidado sites que falam de... Consulte aqui o seu IPVA. Geralmente sites que não tem o domínio, que é o que nós chamamos ali o RS.gov.br, o domínio final do Estado do Rio Grande do Sul. Então o site oficial do Estado do Rio Grande do Sul é o IPVA www.ipva.rs.gov.br. Se for outro site, não entre porque é golpe. E o ano de 2023 termina com um saldo amargo para o Rio Grande do Sul em função das perdas econômicas causadas por eventos climáticos. Só neste ano foram 41 bilhões de reais em prejuízos causados pela terceira estiagem consecutiva pelos ciclones, pelas enchentes e pelas quedas de granizos. Na conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP28, encerrada dia 12 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o Estado apresentou um plano para lidar com a ação humana que gera esses eventos extremos. E a gente vai saber mais sobre essas ações com a secretária do Meio Ambiente, a Marjorie Kaufman, que se conecta conosco agora. Secretária, o Estado apresentou uma série de ações e se comprometeu. Queria começar falando sobre o Proclima 2050. Como é que o Estado pretende, então, cumprir essas metas para diminuir a emissão de gases que a gente sabe que é tão importante para mudar esse cenário e se inserir nessa discussão tão importante da mudança climática que afeta o mundo. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigada, obrigada pelo convite. Exatamente como foi mencionado, então, nós sofremos muito com a questão das mudanças climáticas e os eventos extremos e a frequência com que isso aconteceu aqui no nosso Estado, mas não só aqui no Estado, em outras partes do mundo se observou esses eventos extremos e perdas não só econômicas, mas também perda de vidas, que é muito importante. Então, a COP deste ano, é a terceira vez que o Rio Grande do Sul participa, mas neste ano nós vimos um olhar muito apurado para a questão da adaptação e da resiliência. Então, nosso programa, o Proclima 2050, ele trata de ações que não são só da adaptação e da resiliência, mas que também trazem outras medidas de mitigação e de compensação, que são a revitalização das áreas nativas e do entorno das bacias, o uso de mecanismos de produção com menor emissão e tudo isso vai auxiliando na redução das emissões e até na mitigação das emissões daqueles locais onde isso não é possível de ocorrer, como é o caso das cidades. As cidades têm uma limitação porque sempre vão produzir alguns gases que deverão ser mitigados e, no caso do Rio Grande do Sul, nós sempre levamos para a COP os nossos modelos de agricultura, que são a agricultura de baixo carbono, para as nossas cadeias produtivas agrícolas e que contribuem, então, com essa questão do efeito climático, do efeito negativo da ocupação humana. Mas, este ano, nós levamos dentro do Proclima um foco muito grande para a questão de adaptação e resiliência, que é o quê? A busca de instrumentos para que a gente possa estar melhor preparado para estes eventos climáticos. com a questão do treinamento da defesa civil, o treinamento das comunidades e também com algumas ações que nós possamos fazer do nível da construção civil, que se iniciam lá pela revisão dos planos diretores dos municípios, afastando as comunidades das áreas de risco e, depois, algumas obras de infraestrutura, como bacias de contenção, dragagem, que possam conter. Então, nós ficamos dez dias na COP, tivemos mais de 30 eventos, entre palestras, demonstrando esses nossos prejuízos, demonstrando como é que o Rio Grande do Sul está estruturado dentro de um plano, porque para que a gente possa adquirir os financiamentos, a gente tem que ter um plano, tem que ter metas e isso nós temos no Proclima. Pois é, secretária. Importante a senhora mencionar essa questão das metas, porque quando a gente acompanha esses eventos, os estados, no plano mundial e também a gente sabe que isso vale também aqui para o Rio Grande do Sul, eles são muito cobrados para que cumpram essas metas em determinados períodos. Então, há um escalonamento de ações que devem ser cumpridas em um determinado período e o estado também se comprometeu com essa redução gradual, né? Exatamente. Nós nos comprometemos com a redução, opa, desculpe, nós nos comprometemos com a redução então dessas emissões até 2030 e depois até 2050 com 100% dessa redução. mas o que nós estamos trabalhando no estado? Em verificar qual é a nossa real emissão. Então, isso está dentro do Proclima, a revisão das metodologias das emissões das nossas atividades. Então, esse ponto foi bastante importante, bastante falado lá na COP, porque nós vamos ter valores reais para nossas taxas de emissão, por exemplo, de pecuária, que estão hoje superestimadas com relação ao tipo de cultivo que nós temos. Então, nesse sentido, o país se compromete com uma meta, os estados precisam executar as ações e aqui no Rio Grande do Sul a gente tem trabalhado muito nessa governança multinível que trata não só do estado, mas também dos municípios com a instituição das comissões municipais, que é um projeto que foi escolhido e que foi financiado pelo Under2, que é uma fundação que trabalha em prol desses governos subnacionais e nós estaremos aí atuando nos próximos anos. Pois é, secretária, a gente vai seguir acompanhando, a gente fica nessa expectativa para que 2024 2024 seja um ano com menos eventos extremos, já que, além das perdas financeiras, o estado também lamentou as perdas de vidas e de condições de vida também que ainda estão sendo recuperadas por tantos moradores aqui do estado. Eu quero agradecer demais a sua entrevista à secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do estado, a Marjorie Kaufmann. Uma boa noite para a senhora, secretária. Boa noite, obrigada. E depois do intervalo, tem as projeções para o mercado imobiliário, que aposta em aumento de vendas em 2024. E depois do intervalo, tem as projeções para o mercado imobiliário, que aposta em 2024. E depois do intervalo, tem as projeções para o mercado imobiliário, que aposta em 2024. E depois do intervalo, tem as projeções para o mercado imobiliário, que aposta em 2024. E depois do intervalo, tem as projeções para o mercado imobiliário, que aposta em 2024. E depois do intervalo, tem as projeções para o mercado imobiliário, que aposta em 2024. E depois do intervalo, tem as projeções para o mercado imobiliário, que aposta em 2024. E depois do intervalo, tem as projeções para o mercado imobiliário, que aposta em 2024. O que é a tecnologia a serviço da saúde pública? A iniciativa de um estudante de Pelotas, uma plataforma web tem por objetivo salvar vidas a partir da captação, manutenção e registro de doadores de sangue nos hemocentros. A ideia do Francisco foi agilizar, durante a pandemia, a doação de sangue. A plataforma tem 2 mil usuários em Pelotas. O projeto foi resultado da conclusão do curso em Tecnologia em Sistemas para Internet, no Instituto Federal, o IFSUL. O serviço não tem custo. Entre as funcionalidades, os hemocentros cadastrados podem convocar pessoas, enviando notificações por e-mail e SMS. Pelo sistema, os doadores têm informações sobre os estoques e podem registrar restrições temporárias para a doação. O doador pode pedir sangue entre si, o receptor pode pedir sangue para o doador, o hemocentro pode pedir sangue ao doador, de forma individual ou de forma coletiva, através de campanhas, onde pode atingir todos os doadores de uma determinada região ou por um tipo de sangue por determinada região. Também tem as funcionalidades. O doador pode avaliar o hemocentro através de uma nota e de uma descrição e também ele pode publicar alguma restrição. Por exemplo, quando o Pires fez uma tatuagem. A plataforma terá mais funcionalidades e um aplicativo a partir do próximo ano. Uma parceria com uma empresa paulista de tecnologia da informação deve expandir o serviço para todo o país. O projeto vai ter de novas funcionalidades agora. Vai ter a possibilidade do doador fazer um check-in no hemocentro e, através desse check-in, saber onde é a próxima data de doação dele. A gente vai resolver o problema de ademocentro através da plataforma. Esse é o objetivo. Outro ponto essencial também da plataforma. A plataforma passará a ter um aplicativo mobile a partir dessa nova versão. Ou seja, vai ter o sistema web e vai ter o aplicativo mobile. O sistema hoje existe graças aos doadores e ao hemocentro. A nossa intuição, nosso intuito, sempre é salvar vidas através da conexão da solidariedade. E agora a gente fala dos planos para 2024. Porque para quem quer comprar imóvel ou buscar um novo contrato de aluguel, tem boa notícia. O cenário econômico é positivo para o setor imobiliário, que está apostando em crescimento para o próximo ano. Quem vai nos falar mais sobre a expectativa do setor aqui no estado é o Moacir Schuchster, presidente do Sindicato da Habitação, o Secov RS, e da Associação Gaúcha das Empresas do Mercado Imobiliário. Presidente, conta para a gente, para quem quer vender o seu imóvel ou quer comprar o imóvel, 2024 deve ser um ano mais produtivo, com mais possibilidades. Como é que está a expectativa do setor? Bem-vindo ao Redação TVE. Ok, é um prazer falar com vocês, especialmente aqui através dos microfônicos, das câmeras da TVE. E quero te dizer que imóvel é sempre bom comprar. E já dizem os nossos antepassados que quem compra a terra, nesse caso, significando imóvel, quem compra a terra não erra. Então, eu diria que comprar imóvel sempre é interessante. O problema é que, como tudo na economia, tem os altos e baixos. Nós mesmo hoje sabemos aqui que o Rio Grande do Sul é um estado altamente dependente do setor agrícola e também tem os altos e baixos. Ora, a soja aumenta, ora a soja diminui. Mas a parte agrícola é o sustentável, não menos com a indústria e o comércio, especialmente. O que podemos dizer é que quem quer comprar imóvel, ele deve comprar, ou eu diria, o quanto antes. Ele deve estar muito bem assessorado por um corretor de imóveis e um advogado. Porque só comprar o imóvel não é tudo, é comprar bem. E esse comprar bem significa o quê? Dentro do preço justo e também com as condições jurídicas adequadas. Por que isso? Porque as questões jurídicas também são muito importantes. Porque se o imóvel tem algum ônus, o próprio vendedor está onerado, isso pode trazer problemas. Bom, isso é o começo da história. Agora, vamos falar sobre 2024. 2024 tem algumas sinalizações positivas, como eu mencionasse no início, e tem algumas negativas, né? Como tudo. Então, vamos começar pelas positivas, né? Pois é, levar um pouco de esperança para quem está nos assistindo, né, presidente? Exatamente. Mas quem quer comprar imóvel, ele tem que estar bem esperançoso mesmo, porque vamos, eu sempre menciono, que quem tem imóvel, parabéns, porque está muito bem protegido, anti-inflação, etc. Quem quer comprar imóvel e tem essa condição de poder comprar imóvel, muito bem. Trata de examinar bem o mercado, se é conciliado adequadamente e boa sorte. Agora, o ano que vem, nós estamos com uma perspectiva otimista e essa é palpável e por números. Ou seja, o juro que hoje, o juro da Selic, que é a pauta, que pauta toda a economia, praticamente, os juros, especialmente dos imóveis no financiamento, esses juros tendem a baixar, agora mesmo já andou baixando e tendem a baixar cada vez mais. É uma tendência que favorece essas operações, né? E o mesmo presidente vale para quem, por exemplo, quer renegociar o contrato de aluguel ou está querendo alugar um imóvel? Também deve ser um cenário favorável? Olha, quem quer alugar é um momento muito propício, aí até, eu diria que até mais que o de comprar, não é? Mas isso é momentâneo, é momentâneo, porque a gente não pode se iludir com o fato de que o mercado, por exemplo, financeiro, está muito bom atualmente, porque os juros estão altos. Agora, acho o seguinte, cada um deve saber onde coloca as suas economias. Por exemplo, há quem queira alugar, porque o mercado financeiro está de rendendo 0,8% ao mês, em média, né? E ao passo que o aluguel, ele custa cerca de 1,5%, perdão, 0,5% ao mês de aluguel. Então, essa margem de 0,3% favorece a aplicação financeira. No entanto... Ou seja, é algo que tem que cada um avaliar muito com relação às suas condições, né, presidente? Mas é importante esse panorama que o senhor traz, né, para a gente projetar 2024 com possibilidades, né? A gente tem essa projeção aí, então, que é favorável. Eu quero agradecer demais a sua entrevista, o presidente do Sindicato da Habitação, o Secov RS, e da Associação Gaúcha das Empresas do Mercado Imobiliário, o Moacir Schuchster. Uma boa noite para o senhor e, mais uma vez, muito obrigada. Ok, boa noite e sucesso aí para vocês. Obrigada, igualmente. E falando ainda em patrimônio, uma solenidade esta manhã no Palácio Piratini apresentou a primeira etapa das ações de conservação e restauro do prédio-sede do governo gaúcho. A entrega oficial das obras foi promovida no Salão Negrinho do Pastoreio, onde foram recuperados os 23 murais pintados por Aldo Locatelli. As obras do artista plástico italiano nas paredes e no teto do Salão Alberto Pasqualini também passaram por restauração. Um investimento de 4 milhões de reais incluiu ainda as fachadas sul da ala governamental e da ala residencial, restauro dos portões de gradil e das persianas da ala residencial, A pintura dos salões oval, dos espelhos, dos banquetes e limpeza dos pisos em pedra portuguesa e mármore de Carrara. O edifício é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Em janeiro, deverá começar a reforma do terraço da ala residencial e a impermeabilização dos jardins. E Porto Alegre já começou os preparativos para a chegada de 2024, com a montagem do palco que vai receber as atrações na festa do Réveillon. A estrutura de metal, com 10 metros de altura, está sendo preparada no trecho 1 da Orla do Guaíba, próximo da usina do gasômetro. A festa vai começar às 7 horas da noite do dia 31 de dezembro. Durante a virada, o céu vai ser iluminado por uma chuva de fogos de artifícios, com duração prevista de 8 minutos. Atrações musicais de artistas locais e nacionais estão confirmadas. E a comemoração deve seguir até às 3 horas da madrugada de 1º de janeiro. E a gente fica por aqui com Redação TVE desta quarta-feira. Nós voltamos amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, tem o Noticiário Nacional com o Repórter Brasil. E nos despedimos com o som da Orquestra Teatro São Pedro, que encerra a temporada 2023 com seu tradicional concerto de Natal, logo mais 8 no teatro. Uma boa noite para você. Se cuide! Ainda não! 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 Ainda não!